Vamos com informação ao vivo? A Polícia Civil investiga um grupo de alunos e ex-alunos que são suspeitos de colocar fogo em uma escola de São José. Karina Coppe com os detalhes. Oi, Karina. Oi, Polito. Pois é, ontem, ao longo de toda a quarta-feira, a Polícia Civil cumpriu diligências relacionadas a esse caso, a esse incêndio que aconteceu nessa escola aqui em São José. Foram cumpridos, então, seis mandados de busca e apreensão em desfavor dessas pessoas que são investigadas pelo crime de incêndio, dano contra o patrimônio público, corrupção de menores e associação criminosa contra a escola José Matias Zimmermann, escola estadual aqui do bairro Sertão do Maruí, em São José. Após vários momentos de investigação por parte da Polícia Civil, apurou-se, então, que alunos e ex-alunos estariam envolvidos nesse crime. E durante as buscas que aconteceram, foram colhidos diversos elementos que confirmam essa suspeita da Polícia Civil. Claro que agora a Polícia Civil vai continuar investigando esse caso, as investigações estão em andamento, até para confirmar a motivação dos delitos e apurar se há participação de outras pessoas nesse caso. Inclusive, se destaca que a escola ainda não conseguiu fazer o cálculo do prejuízo, porque logo depois que esse incêndio aconteceu, a escola teve que ficar fechada, porque teve várias consequências na parte elétrica e também no abastecimento de água da escola. Então, não tinha como continuar dando aula para os alunos. Essa situação aconteceu ali no dia 23 de março, inclusive, na época, os bombeiros relataram que foi, inclusive, um acionamento meio incomum, uma ocorrência meio incomum, porque eles foram acionados por volta das 4h16 da manhã e depois foram novamente acionados às 6h20 da manhã. Mas o fogo das 4h e pouco da manhã já havia sido apagado, tinha ficado poucas chamas, esse fogo acabou voltando, uma situação bem incomum. Mas, segundo os bombeiros, esse fogo teria começado em um dos pavimentos da escola, que é uma área mais aberta, um local de refeitório dos alunos, e teria se espalhado para o teto, que é de PVC, e acabou, então, essas chamas se alastrando e queimando boa parte da escola estadual aqui em São José. A Secretaria de Estado da Educação informou que a obra deve ser finalizada até o final da próxima semana, mas agora as aulas já foram retomadas. Inclusive, agora há pouco eu estava conversando com os pais aqui, que estavam aqui em frente à escola, falaram que as aulas estão acontecendo normalmente, mas que eles estão bastante preocupados com relação a essa situação. Ficam mais aliviados em saber que a Polícia Civil já está chegando aí nas pessoas que teriam cometido esse crime, mas que eles ficam bastante preocupados com relação à segurança da escola, porque a gente vê que tem um muro aqui em frente à escola que rodeia toda a escola, e o que os pais estavam comentando é que esse muro traz uma fragilidade para a segurança dos alunos, dos professores, dos servidores, já que a escola também não tem câmeras de vídeo monitoramento, não tem grades, não tem cercas, então somente esse muro que deixa essa fragilidade teria sido pelo muro na parte de trás que essas pessoas teriam entrado, então chegado até esse refeitório e cometido esse incêndio. Polito, então, possivelmente a Polícia Civil deve ter aí o desenrolar ainda dessa situação, já que a gente tem aí já apontado que alunos e ex-alunos estariam relacionados com esse crime, mas que pode ter mais gente envolvida nessa situação. Então, a Polícia Civil vai continuar analisando esse caso, até porque ontem nas diligências foram recolhidos vários materiais que devem ajudar a polícia a continuar essas investigações e, claro, a gente aqui do Balanço Geral vai continuar acompanhando, Polito. Obrigado, Karina. Corpo com informações ao ouvir. Parece até repetitivo, né? Mas é aquele velho ditado, aquela frase, expressão popular, chover no molhado. Gente, vamos fazer uma reflexão sincera, com todo respeito aos pais, que certamente estão preocupados, né? Aliviados com o fato da escola já estar liberada, porque ficou interditado um bom tempo, né? Mas em relação à segurança, o problema não é e nunca será um muro. O problema continua sendo a lei. Porque é o seguinte, um cara que faz um negócio desse, pensa comigo, já não é mais aluno, é marginal. Esse cara tinha que sofrer o peso da lei, né? E no Brasil é oba-oba do caramba, no português bem claro, as pessoas comentam comigo na rua a todo instante que me encontram. Ou nós enrijecemos e terminamos de uma vez por todas com a impunidade, ou nós vamos continuar sofrendo reflexos severos. São igrejas, escolas, creches, tem de tudo. Todo tipo de coisa anda acontecendo e tem gente que está achando tudo normal. Eu acho que nós estamos de ponta cabeça. Deus te amém. Pra você. Vamos lá.